Nesta sexta-feira, no primeiro dia da conferência sobre desenvolvimento sustentável, a ativista Malala Yousafzá esteve na ONU para chamar a atenção do mundo para a educação universal. Promete a minha irmã Aminah que as irmãs abatidas por Boko Haram serão voltadas, que as irmãs serão capazes de estudar em segurança em segurança. Promete a nós que vocês vão manter seus compromissos e investiremos em nosso futuro.